Olha, essa feirinha famosa que reúne o artesanato aqui no território do Ciridó é muito importante, é uma tradição. Ciridó tem uma riqueza do ponto de vista do artesanato incomensurável. É talento para toda parte. A começar pelo bordado de Caicó, de Timbaú, o bordado do Ciridó. Então o governo do estado se sente muito honrado e faz o seu papel quando chega junto com a prefeitura, o municipal do Caicó, junto com a cooperativa aqui dos artesãos, trazendo a sua colaboração também, num apoio exatamente à famosa. Porque esse é um momento da gente incentivar do ponto de vista de fomentar a comercialização. Repito, o artesanato do Ciridó, o bordado, é um dos mais bonitos do Brasil, do mundo, tanto é que tem ganhado notoriedade. Então a minha alegria, mais uma vez, estar aqui. Eu adoro a ferida, nunca perco a do artesanato. E ao mesmo tempo, aqui celebrar, nós estamos vivenciando mais uma grandiosa festa de Santana, desta vez de forma presencial. Que alegria, né? A senhora permanece aqui em Caicó durante essa quinta-feira e o final da festa? Permaneço, sim. Vou ficar nesta quinta-feira para a feirinha gastronômica. Outro momento prazeroso, né? Aqui destacar o papel da igreja. Meu abraço a Dom Antônio, a todos que fazem a igreja aqui em Caicó, pelo empenho, pela dedicação. Então a feirinha gastronômica nesta quinta-feira, imperdível. É o encontro, é o reencontro e mais uma vez estarei presente e vou ficar durante toda a quinta-feira. E no domingo volto para o momento solene da procissão.